E já na rua Itaiomim, no bairro Santa Cruz, um jovem de 22 anos foi atingido por disparos de arma de fogo. Chegou a ser encaminhado com vida para a unidade de atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Neste caso, a polícia militar prendeu o autor horas depois. Daniel Faria da Silva, de 22 anos, conhecido como Daniel Schenck, morreu após ser vítima de disparos de arma de fogo na noite do último sábado. Um dos cheiros acertou a cabeça do rapaz. Ele foi socorrido com vida até o pronto-socorro, mas não resistiu ao grave ferimento e faleceu no dia seguinte. O crime ocorreu durante uma festa junina, na rua Itaiomim, no bairro Santa Cruz. O suspeito de atirar contra Daniel é Rafael de Souza, de 19 anos, que foi preso no bairro Doutor Eduardo. A arma usada no crime também foi apreendida. Foi feito diversos levantamentos e chegou a informação que o cidadão acusado dos disparos estaria escondido na casa de sua namorada, na rua M, no bairro Doutor Eduardo. Uma equipe da polícia militar foi até o local, fez contato com a namorada do cidadão e conseguiu prender o jovem e também apreender a arma de fogo e munições. Em meio aos disparos de arma de fogo, outras três vítimas de 19, 38 e 25 anos também foram lesionadas. Segundo a PM, com a prisão do suspeito, ele relatou qual teria sido a motivação do crime. O acusado informou os militares que já vinha sofrendo ameaças, aproximadamente um ano, devido a esse cidadão, que foi vítima, não concordar com o relacionamento amoroso do autor com a mulher de um amigo. Então o motivo foi personal e nesse dia ele acabou esbarrando ombro com a vítima e devido a isso ele voltou em casa e pegou uma arma de fogo e efetuou os disparos. O suspeito foi encaminhado à delegacia e ficou à disposição da Polícia Civil para as demais providências.